Comoção nas redes sociais. Faleceu com apenas 21 anos de idade uma balharina da cantora de axé Cláudia Leite. Isabela Oliveira se preparava para a turnê intemporal que a cantora baiana vai levar pelo Brasil e pelo mundo e infelizmente, segundo o namorado dela, Gabriel, ela faleceu durante um ensaio. Isabela tinha lúpus e insuficiência cardiorrespiratória. Mesmo assim, estava liberada pelos médicos para continuar dançando e encantando pelo Brasil e pelo mundo. Mesmo assim, existia um risco, já que o lúpus é uma doença considerada incurável. Nas redes sociais, Cláudia Leite lamentou, disse que estava profundamente abalado, que Bela era uma pessoa especial. Além de linda por fora, era muito linda, amiga e, com certeza, vai fazer falta para ela e para muita gente. O namorado, Gabriel, disse nas redes sociais que Isabela sempre trouxe luz e essa luz agora vai brilhar no céu. A morte de Isabela aos 21 anos de idade chocou muita gente nas redes sociais e esse foi um dos assuntos mais comentados. Claro, alguém partir com apenas 21 anos de idade. Não é fácil.